Oi, 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 pra você que tá sempre aqui acompanhando as dicas do Tudo é Mara, tá vendo só essas saladas maravilhosas. Como vocês já sabem, nós estamos aqui, ó, no Pratão Capixaba, esse restaurante que é destaque aqui em Guarapari, eleito, né, pelo Gazeta Empresarial em primeiro lugar. Mas hoje o assunto é sobre alimentação saudável fora de casa, que é o desafio de muita gente. Aqui comigo está a Diana Goltar, ela que é a nutricionista. Tudo bom, Diana? Tudo bom, Mara. E também a Beatriz, que recebe a gente abrindo sempre as portas. Tudo bom, Bia? Tudo jóia, Mara. O grande desafio do pessoal é comer fora de casa, aquela correria, mas aqui tem muitas opções, né? Tem sim, Mara. Inclusive, nós preservamos a qualidade dos nossos produtos. Nós temos uma cozinha toda nas normas da Anvisa, no qual traz mais segurança alimentar para os nossos clientes. Temos um forno de alta tecnologia, que preserva todos os nutrientes do alimento. Tá vendo só, você que tá em casa, fica com aquela preocupação, como que vai fazer uma alimentação saudável? Vem pra cá, Pratão Capixaba. Agora eu vou falar um pouquinho com a Nutri. Qual que é a dica pra quem quer manter uma dieta e vir no self-service? Bom, a primeira dica de ouro é que você tem que observar a higiene do lugar, né? Então, se você vê que o lugar, o restaurante, todo limpinho, pode confiar. E a segunda dica também é você não deixar de tomar o seu café da manhã, porque vai vir comer fora, né? Come o seu café da manhã e venha e se alimenta, que tem muita salada boa. E aí sim, tomou o café da manhã, chegou aqui pra almoçar, vai fazer um prato, tem opções de saladas e não falta. Mas qual que é a orientação, né? Porque vai colocar só salada, dá pra colocar uma proteína? Não, então você vai colocar primeiro a salada, né? Que são ricos em fibras, vai trazer saciedade. Você pode usar o azeite extravídeo, os temperos naturais, né? E pode também comer um arrozinho integral, comer um feijãozinho. O arroz integral não é vilão, pode ficar à vontade. Mas, por exemplo, aqui na salada a gente tem caponata. Essa caponata aqui, tem o pessoal que vai chegando pra almoçar, a gente vai dando a vez pra eles. Mas me fala da caponata, ela é... a gente pode consumir? Pode. Nós podemos consumir tudo, na verdade, né? Nada é proibido. A gente vai ter o bom senso e a gente comer com moderação. Ah, tá vendo só? Agora a gente vai dar uma passadinha ali pro outro lado do restaurante, Renan, pra poder a gente mostrar, vem comigo, meninas, que a gente vai mostrar que temos torta capixaba. E eu vou perguntar pra nutricionista. Me fala, torta capixaba é calórica? Dá pra consumir? Então, gente, não precisa se privar de comer a torta capixaba, porque você está de dieta, porque você quer ter uma alimentação saudável, né? Como eu falei, nada é proibido. Tudo tem que ter um bom senso e moderação. Então, se você está com vontade de comer a torta capixaba, não fique sem comer. Coma. Você vai diminuir na sua quantidade e você vai optar somente pela torta capixaba e saladas. Mas fique à vontade, como que é uma delícia. Ah, tá vendo só? Anota a dica da Nutri aí. Agora, aquele convite especial da Beatriz, que preparou essa linda mesa de torta capixaba, né, Bia? Me fala, por que tanta delícia? Isso aí, Mara. Estamos já botando o pontapé inicial na nossa divulgação das vendas das tortas capixabas. Você é o nosso convidado a vir saborear estas delícias. Temos, servimos todas as quartas e sextas-feiras aqui no Pratão Capixaba. E a partir de quarta-feira santa, teremos todos os dias, Mara. Nossa, que notícia maravilhosa. Eu sou fã dessa torta. Quem me conhece sabe que várias vezes eu já provei. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, Diana. Eu que agradeço, Mara. Obrigada, Mara. Agora é só você vir pra cá almoçar, porque o Pratão Capixaba fica todos os dias de 11 da manhã até as 3 horas da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho